Meu olhar, ah Vai assim, tá bom? Vamo que ensinar Tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão Eiii, vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Jô te pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Mueve esa nalga só pra mim Uh, 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 uh Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh la la la, ooh la la Wind up my way, so they know that I don't play If you win, move in, then you stand in my way Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola Bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela Real nunca telenovela, Ferrari juguete que vuelan Siempre caliente nunca frío, como carnavales de río Diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin dale click al bio Ave María, pasta de calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría, dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería, pa' allá downtown que yo bajaría Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola Bala, 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 uh Chupiquilas Anitta MC Zack Chupame, chupame Let's go Let's go Let's go